Basta meu corpo no teu encostar Foi pra sentir o amor e saber quem é amado Encosta, encosta iai, encosta, encaosta, encosta, encosta bem Encosta, encosta, encosta ai ai, encosta, 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 como convém Encosta, encosta iai, encosta, 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 encosta bem Encosta, encosta, ai, ai, encosta, encosta, ai, ai, encosta, encosta, como convém Basta meu corpo no teu encostar, para toda a música fazer sentido Basta meu corpo no teu puxar, e tocar o umbigo com o umbigo Basta encostar para sentir o calor, para sentir o amor e saber que é amar Encosta, encosta, ai, ai, encosta, encosta, ai, encosta, encosta, encosta bem Encosta, encosta, ai, ai, encosta, encosta, ai, encosta, encosta, como convém Encosta, encosta, ai, ai, encosta, 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 encosta bem Encosta, encosta, ai, ai, encosta, encosta, ai, encosta, encosta, como convém Encosta, encosta, ai ai Encosta, encosta, encosta bem Encosta, encosta, ai ai Encosta, encosta, ai ai Encosta, encosta, como compre Encosta, encosta, ai ai Encosta! 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 Encosta bem! Encosta! 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 Ancosta! Come convém!